Hoje eu trago uma questão bem objetiva para a gente resolver, pessoal. Olha só, calcule o valor da expressão quando A for igual a 2. Aí o cara bate o olho nessa expressão aqui, dá logo aquela tremedeira, coração dispara, dá um frio na barriga, você não sabe nem por onde começar, não é mesmo? Muita calma nessa hora, pessoal, muita calma nessa hora, porque eu vou mostrar a solução passo a passo agora para vocês, beleza? Mas antes, apertem o pause e tentem resolver sozinhos. Agora, antes de eu mostrar a solução para vocês, eu quero pedir para vocês deixarem logo o like no vídeo para ajudar nosso canal a crescer, beleza? Estamos quase chegando aos 400 mil, hein, pessoal? Compartilhem nas redes sociais com os amigos de vocês, ativem o sininho porque o YouTube não está mandando notificações. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Bom, vamos lá, vamos para a questão, chega de papo, né? O que a questão pede? Para a gente calcular o valor dessa expressão quando o A for igual a 2. Ou seja, a gente vai pegar a expressão, vai substituir o A pelo seu valor que é igual a 2. Só isso, não tem mistério. Então, a gente vai pegar aqui, agora, tem que dominar potenciação, tem que dominar raiz, tem que dominar operações com frações, é a matemática básica, você tem que dominar matemática básica para quando chegar em uma expressão algébrica, você saber resolver. Não adianta, né? Então, vamos lá, ó. O que o cara quer? O cara quer que a gente substitua o A por 2. Então, a gente vai pegar aqui, vai reescrever a expressão, substituindo o A por 2. Então, aqui em cima vai ficar o seguinte, ó. Olha que lindo, ó. Olha só. Olha que bonito. Não é 3 vezes 4A elevado a menos 1 mais 3? Então, aqui em cima vai ficar 3 vezes 4. 4A elevado a menos 1, significa que o 4 está multiplicando o A elevado a menos 1. Então, 4 vezes 2 elevado a menos 1. O A é 2 mais 3. Fechei parênteses. Beleza? Embaixo, A mais 3, 2 mais 3. Todo lugar que tem o A, eu estou substituindo por 2. Mais, aqui, ó. Mais raiz quadrada de 9A sobre 2. Então, raiz quadrada, né? Ó, raiz quadrada de 9 vezes o A, que é 2, sobre 2. Beleza? Embaixo, 2 vezes o A menos 1. Então, embaixo, ó. Aqui. 2 vezes o A, que é 2, menos 1. Aqui, ó. 2 vezes o A, que é 2 menos 1, mais 7. Show de bola. Primeiro passo a gente já fez, que é substituir o A por 2. Agora a gente vai resolver. Continuando aqui embaixo, ó. Para ficar bonito, ó. Aqui, não é 3 vezes. 4 vezes 2 elevado a menos 1, mais 3. Vamos resolver tudo que está dentro dos parênteses? Então, continuando aqui, ó. 3 vezes. Abre parênteses. 4 vezes 2 elevado a menos 1. Qualquer número elevado a um expoente negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Por exemplo, x elevado a menos 2, o que a gente vai fazer? Vai inverter a base. A base não é o x? Na verdade, não é x sobre 1. Então, esse 1 vai para cima. Fica 1 sobre x. Tudo isso elevado ao quadrado. A gente troca o sinal do expoente. Invertemos a base. Trocou o sinal do expoente. Só isso. Como aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a menos 1. O 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Aqui, ó. 2 elevado a menos 1. Presta atenção. É igual, né? 2 sobre 1. O 1 vai para cima. E o 2 vai para baixo. Tranquilo? Tudo isso elevado a quanto? A 1. Só que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, isso aqui vai ser igual a 1. Sobre 2. Beleza? 2 elevado a menos 1. Aqui, ó. 2 elevado a menos 1. Fica 1 sobre 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, na verdade, vai ficar 4 vezes 1 sobre 2. Eu resolvi isso aqui. Aqui embaixo para vocês. Tranquilo? Mais 3 continua. Fechei. Ó. Fechei. Agora, eu vou apagar aqui essa propriedade de potência que eu mostrei para vocês. Continuando resolver, tudo isso, aqui, ó. Sobre. Vamos lá. Tudo isso sobre. Muita calma nessa hora. 2 mais 3, que é 5. Já vou resolver isso aqui. Mais raiz quadrada. 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 2 é 9. Então, mais raiz quadrada de 9. Né? A gente pode até simplificar esse 2 aqui com isso, ó. Raiz quadrada de 9. Tudo isso sobre... Acabou não, ó. Sobre 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, ficou 3 mais 7. Show! Resolvendo tudo que está dentro dos parênteses. Que lindo, né? 3 vezes. 3 vezes. 4 vezes 1 é 4. Dividido por 2 dá 2. 2 mais 3, 5. Concorda comigo aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 mais 3, 5. Então, ficou 3 vezes 5. Aqui. 3 vezes 5. Sobre. 5. 3 vezes 5. Sobre 5. Mais. Raiz quadrada de 9, que é 3. Tudo isso sobre... Quando a gente pensa que acabou, ainda tem mais, né? Sobre 3 mais 7, que é 10. Olha que lindo, ó. 3 vezes 5 sobre 5. Esse 5 aqui a gente pode simplificar com esse. Vai ficar o quê? 3 mais 3. 3 mais 3, né? 3 mais 3. 6. Sobre 10. 6 sobre 10. Dá para a gente simplificar. Simplificando em cima e embaixo por 3. Por 3, não. Por 2. Simplificando em cima e embaixo por 2, ó. 6 dividido por 2. 3. 10 dividido por 2. 5. Resposta correta. 3 quintos. Tem essa opção aqui? Aqui, ó. Letra A, né? Resposta correta. 3 quintos. Chegamos ao final de mais uma aula aí, ó. Se vocês quiserem copiar a resolução, ó. Copiem, tentem resolver sozinhos. Se não entendeu a resolução, volta o vídeo. Vê o vídeo de novo, porque a gente chegou ao final de mais um vídeo, né? Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o nosso canal a crescer. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Ative o sininho. E você que ainda não se inscreveu no canal Matematicamente, não perca tempo e se inscreva para você não perder as nossas aulas. Beleza? Um grande abraço do professor Robson Lierz. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço do professor Robson Lierz.